Eles exibem os vídeos nas redes sociais, com obras perigosas. O início de mais um rolezinho de moto. O local está longe de ser o adequado. O autódromo talvez seria, desde que com todas as normas de segurança respeitadas. Mas não. Aqui a turma se reúne em plena BR-153, em Goiânia, que não está fechada para uso exclusivo deles. As motos se misturam com os outros veículos. A rodovia federal pública se torna praticamente privada. E palco para as mais variadas práticas de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E o giro segue pela cidade. Marginal Botafogo e outras vias até mais estreitas. É, meu amigo, minha amiga, a galera abusa, não abusa? Olha só, estamos aqui no entroncamento de rodovias importantes. Do lado de lá, ó, BR-153. De um lado, saída para São Paulo. Do outro, saída para Brasília. Rodovia federal de grande fluxo. Do lado de cá, aqui também, ó, saída para a Bela Vista, Senador Canedo. Área de condomínios. Inclusive, essa rodovia aqui passa pelo Autódromo Internacional, aqui de Goiânia. Pois é, são palcos dos rolezinhos de moto. Junta uma galera grande. E aí o pessoal parece que sabe o que está fazendo. Por exemplo, o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, entre outras coisas, ele fala que conduzir moto, motocicleta, sem o uso do capacete, o garupa sem o capacete, sem os itens de segurança, tô? Tocando de uma roda, tocando uma mola com a roda da frente, fazendo malabarismos, ou cortando giro quando fala... Eita! Até dar o tiro, eita! Ou... Ou... Ou mesmo outras coisas, como andar sem as mãos no guidom, são infrações gravíssimas. A galera sabe da lei. A galera entende. Entende, mas parece que eles gostam de infligir a lei. E ainda por cima, acham legal colocar tudo na internet. Aqui a moça até tira onda com a lei. As pessoas dizem assim, 244 não é crime, é crime sim. Porque a partir do momento que você se envolve com um 244, eles roubam o seu coração. E aí enquanto você está lá pensando neles, sabe o que eles estão fazendo? E eles estão afinando a motina, eles com o alto e fazendo o rando andando. É como se fosse uma festa na rua. Sem lei e sem segurança também. Quem mora próximo às rotas dos rolezinhos perde a paz. O registro mostra um rio de motos formado em plena BR-153. Note que do outro lado carros passam, mas do lado de cá a pista é só deles. E por aí vai, também em rodovias estaduais. Seja dia ou noite, até o túnel do mutirama é ocupado. Sem contar a quantidade de motos com características adulteradas. Sem identificação, muitas vezes produto ou objeto de crimes. A polícia militar planeja dar um basta na festa perigosa e barulhenta. Eles colocam a vida dos próprios integrantes daquele grupo ali em risco. Terceiros que utilizam da via. E além da perturbação de sosseca, geralmente se reúnem pela madrugada e saem fazendo algazarra, moto com escapamento adulterado e fazendo barulho, dando tiro, né? Que ele afetua aquele escapamento daquela forma. Eles conseguem provocar alguns barulhos similares a tiro. Ou seja, perturbando toda a comunidade em volta. A inteligência da polícia monitora páginas e grupos. A punição pode bater a porta. Nós temos multas que chegam aí na ordem de 3 mil. Em caso de residência, na ordem também de 6 mil. Ou seja, são multas graves, pesadas, que promovem, podem proporcionar a questão da apreensão do veículo, a suspensão do direito de dirigir, além dessa multa vultosa, né? Um valor vultoso. Em determinados casos, que a gente configurar a questão da perturbação de sossego, inclusive encaminhamento para a delegacia, para as providências cabíveis. Uma proposta segura pode ser oferecida para quem quer roletar de moto. Claro, em segurança. A gente vai fazer essa tratativa aí com os demais órgãos e os organizadores para que a gente consiga chegar num senso comum aí sem prejudicar o direito de terceiros.